Então aí gente, voltando ao vídeo aqui a explicação, eu expliquei para vocês os três tipos de osteomelite, que é a piogênica, a não piogênica e a fúngica. A piogênica é caracterizada pela inflamação por conta de uma bactéria, a não piogênica está associada a pessoas com tuberculose, sífilis, e a fúngica é também caracterizada pela bactéria, causando o não abscesso desse canal medular, e ela compromete o osso esponjoso dessa região da proeminência óssea, e é caracterizada pela fúngica. Então elas têm esses três tipos de osteomelite e cada uma é caracterizada por R1. Então, se vocês observarem aí na tela, vocês já vão ver a perna desse paciente aí, ela está ali toda comprometida, toda inflamada, infeccionada, está dando ver que a nitidade dente é alguma coisa relacionada ao osso, e aí foi feita uma aqui, uma radiografia em AP e perfil da perna do paciente, e aí nós podemos diagnosticar aqui que tem uma fratura, e também podemos observar que existe já um processo infeccioso dentro do canal medular desse paciente aí. E aí esse paciente pode ser encaminhado para ressonância magnética, para poder fazer um estudo a fundo das partes moles desse paciente. E aqui do lado nós temos aí a mesma imagem, a mesma perna, só que já em exame de ressonância magnética, né, evidenciando um processo infeccioso dentro do canal medular desse paciente aí. E aí é que mostra a extensão, né, da infecção da osteomelite, aí toda cheia de abscesso, né, dentro do canal medular, né, caracterizando aí a patologia de osteomelite. Tá bom, gente? E aqui também, ó, já o processo inicial da osteomelite dentro do canal medular desse paciente aqui, também, na tíbia aí. E aí nós podemos ver no raio-x que há já uma formação de alguma coisa dentro do canal medular do osso desse paciente aí, e ele está encaminhado para ressonância magnética, para estar testando, né, essa região aí, fazendo um estudo mais a fundo com as ponderações de sequência que existem na ressonância magnética, né, realizando subtração óssea, todas aquelas sequências que já estudamos em ressonância magnética para diagnosticar o sinal que aquela região comprometida lá no raio-x mostra. Ele também, ó, já observamos aqui que existe um abscesso dentro do canal medular desse paciente aí, que dá um diagnóstico de osteomelite. Tá bom, gente? E agora vamos entender, vamos para a parte final do vídeo, a diferença entre fratura, luxação e entorce. É, acredito que você já saiba, né, pelo menos, o entendimento de fratura é quando ocorre o rompimento, ou a descontinuidade, né, da ligação dos ossos quando ele quebra, né, e aí nós temos aí uma fratura. Essa ruptura, ela pode ser de forma total ou de forma parcial. Aí, de forma total, conforme vocês podem ver aí na tela, na imagem, é quando há a descontinuidade do contorno do osso por inteiro. Ou seja, o osso se separa. Nós tivemos uma fratura completa aí, dessa ruptura. Ou também nós podemos ter uma fratura apenas de um lado do osso, e aí o outro osso fica ainda ligado. Que nós dissemos também que é uma fratura de um tipo de galho verde, conforme vocês podem ver aqui na tela. Tá vendo? Só esse lado aqui houve a descontinuidade da superfície óssea. E essa área aqui, ela ainda está ligada do osso. Ou seja, é uma fratura com ruptura parcial. Então é uma fratura total, no qual houve a separação total dos ossos. E aí, dentro da fratura, nós temos vários tipos de fratura. Nós temos uma fratura transversal, que é o desligamento total do osso, com esse corte transverso aqui. Nós temos uma fratura oblíqua, que depende da direção da fratura. Nós temos uma fratura tipo espiral, é quando o osso roda. Ele causa um giro ali no osso. Aí ela tem formato espiral. Tem a comunitiva, que é o esmagamento, causando pequenos pedacinhos de osso ali na fratura, conforme vocês podem ver ali no desenhozinho. Nós temos as fraturas segmentais, que quebram esse osso em várias partezinhas. Nós temos a fratura de avulsão, que sai uma lasquinha da fratura. Isso acontece muito no tornozelo. As fraturas do tornozelo sempre ocorrem fraturas de tipo de avulsão. Nós temos a fratura impactada, é quando um osso entra dentro do outro. E aí nós temos a fratura por impactação. Nós temos uma fratura já restaurada. E aí ela está em deformidade, ou seja, já causou toda... O osso fraturou, e aí já ocorreu a remodelação óssea, que é o quê? A restauração desse osso aí. E aí vai formar um calho no osso. Só que ele não calcificou de uma forma correta. Ou seja, a fratura, pós-fratura, ocorreu uma deformidade nesse osso aí. E nós temos a fratura de galho verde. São aquelas lasquinhas que causam no osso aí, conforme vocês podem ver ali na tela. Essa é a fratura do tipo galho verde. Então, fratura é quando há uma descontinuidade do osso nessa ruptura completa ou parcial dessas trabéculas aí, que é a superfície. E aqui eu trouxe para vocês aí umas imagens de fratura. Aqui nós podemos observar uma fratura do tipo transversal, está vendo? Aliás, transversal não. Oblíquo, está vendo? Tem um corte, está vendo? Mostrando para vocês aí, voltei aqui, para vocês lembrarem. E aqui nós temos uma oblíquo. Aqui nós temos uma cominutiva, está vendo? E aqui no perfil dessa fratura, pode ver que ela cortou bem. E aqui nós temos a fratura cominutiva do úmero. Está vendo que essa parte do osso aqui, do úmero, entrou dentro da cabeça do úmero. Então, ela é chamada cominutiva. E aqui são as outras imagens que eu ouvi aqui uma cirurgia. Ela está reduzindo, ou seja, colocando no lugar essa estrutura do úmero aí. Aqui também nós temos outro tipo de fratura. Também fez aí estilhaços aqui do osso. E aí, a computadora vai entender o que é a luxação. Nós já entendemos o que é a fratura. Agora vamos entender o que é a luxação. A luxação, ela está ligada muito às articulações. Então, ela é a perda total da relação da união dessas articulações aí. E aí, a luxação, ela pode ser total ou parcial. Quando ela é uma luxação parcial, ela é chamada de subluxação. Ou seja, os ossos não separaram totalmente um do outro. Aqui não ocorre fratura, não tem ruptura do osso. Tem deslocamento do osso. E aí, quando ocorre o deslocamento, a desunião desses ossos, nós temos uma luxação diferente da fratura. Tá bom, gente? E aqui, como vocês podem ver aqui, o raio-x de cotovelo. Está vendo aqui que saiu totalmente a estrutura do úmero aqui. O rádio, a una aqui, a cabeça da una aqui, o processo olecranon, do olecranon, que ele se deslocou daqui do úmero. E aí, houve uma luxação, porque saiu totalmente uma estrutura da outra. E aqui no dedinho também, está vendo? Esse dedo aqui, essa falange, ela perdeu a ligação com essa outra falange aqui. Ou seja, saiu totalmente. Nós temos aqui também uma luxação. E agora aqui na patela, na vista axial, de uma tomografia computadorizada. Está vendo que a direção aqui, do joelho, está para cá. E a patela está desse lado aqui. Foram as duas patelas. Ou seja, houve uma separação aqui. Porque a patela foi para um lado, e o joelho está para o outro. Ou seja, a patela saiu da frente do joelho. Também houve uma luxação aqui, em ambos os joelhos. Ou seja, luxação bilateral fêmulo patelar. E aqui nós temos aqui uma outra radiografia de ombro bilateral, está vendo? Evidenciando aqui, o aumento do espaço acrômio-clavicular. E aqui também houve uma luxação, acompanhada ou não, de uma entorce. Ou seja, que é a extensão do tendão, que une ali os ossos. E aí ele pode ter arrebentado, causando uma entorce, também acompanhada de luxação. Então, a sombra aqui do lado esquerdo. Já está em um espaço bem considerado. Ou seja, anatomicamente falado, que é do jeito que tem que ser feito. É... O que é isso? O que é isso? Do acrópico. Houve uma luxação. O que é isso? Essa é a extensão da articulação que une os ossos. Então, que segura os ossos. E ela resulta em uma ruptura parcial desses ligamentos aí, de suporte sem ilustração. Os ossos ficam na posição, o que é danificado são os ligamentos desses ossos aí. E aí pode ocorrer edema, inchaço, uma coloração diferenciada na pele desse paciente, onde ele sofreu a entorce. A gente pode também ter entorce no punho também, muito comum, mas o mais comum é no tornozelo. Tá bom, gente? E aí aqui. E aí a gente consegue ver, analisar de forma mais certeira e profunda na ressonância magnética. E aí ela é aconselhada para o estudo de tendões, ligamentos, partes moles, discos intervertebrais, esses discos articulares aí, né? E aqui, na imagem que a gente ensina em ressonância magnética é em corte axial. Vamos ver que aqui existe um ligamento aqui, ó, lateral, ele está intacto, tá vendo? Já aqui, nós podemos observar que ele está corrompido, ou seja, houve uma entorce, mas a estrutura óssea continua intacta. Não teve uma luxação, ou seja, o deslocamento do osso. Só houve, o ele provavelmente deve ter feito um movimento de inversão, ou inversão, desse pé aí, que é para dentro ou para trás, e voltou. Ou seja, ele esticou o ligamento e voltou. E aí danificou, rompeu esses ligamentos aí, causando aí a entorce. E aqui também, ó, uma ressonância magnética de pulo, um corte coronal, tá vendo? Da frente para trás. E aqui detectou, né, uma sequência de pulso aí na ressonância magnética, uma alteração nos ligamentos aqui dos carpos do pulo. E aqui também caracterizou aí uma lesão por entorce nesse ligamento. Nuno piramidal, que é localizado aqui onde a setinha está. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Esse é o fim da matéria aí. E na próxima aula nós teremos a prova. Eu vou deixar para vocês tudo certinho, anotado aqui na plataforma, qual é o conteúdo que eu vou cobrar nessa prova. A prova valerá sete pontos. Então, nós já fizemos um teste avaliativo valendo dois pontos. Foi dado aí algumas pesquisas para vocês valendo um total de um ponto, todas elas. E aí, formando três pontos e mais essa prova aí que vai valer sete pontos. Tá bom, gente? Eu vou deixar direitinho para vocês no portal aí todo o conteúdo que será cobrado na avaliação do módulo. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui até a prova. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.